Ingrid, que já vem lá da Rádio CBN Campo Grande, porque é o seguinte, aqui a notícia não para, em primeira mão para você, sempre aqui na TVC, Rádio CBN, a rádio que toca a notícia. E é por isso que a nossa querida Ingrid já vem chegando aqui, porque já foi aí desencadeada a operação pela Polícia Federal, chamada de Mercês, que está investigando em Corumbá uma possível fraude, enfim, uma quadrilha, um grupo criminoso que teria agido durante as eleições de 2020, né Ingrid? Venha com todas as notícias, minha querida, bom dia. Bom dia, Rude, bom dia também para toda a sua audiência, é isso, Rude. A Polícia Federal desencadeou agora pela manhã no município de Corumbá, Operação Mercês, para investigar uma possível organização criminosa que pode ter praticado fraude nas eleições de 2020 no município. O grupo investigado é formado por servidores públicos municipais e membros do Legislativo Municipal. Segundo a polícia, os servidores estariam utilizando a máquina pública para garantir apoio político. Conforme apurado até o momento, os policiais federais encontraram duas armas, munições e drogas durante o cumprimento de mandados. A operação está cumprindo sete mandados judiciais de busca e apreensão em Corumbá, que foram expedidos pela Justiça Eleitoral do município e houve decretação total de sigilo. Ninguém foi preso até o momento, mas um termo circunstanciado foi elaborado por conta da droga localizada. Houve também a apreensão de várias mídias que agora serão analisadas pela perícia oficial da Polícia Federal. O nome da operação foi dado por conta do termo Mercês ser originado do latim e sintetizar o modo de funcionamento da prática do eleitoreira, eleitoral, do clientelismo, a troca de favores que é observada nesta investigação. Por enquanto, então, a Polícia Federal não divulgou o nome dos envolvidos nesta organização, nesta possível organização criminosa, mas essas são as informações iniciais divulgadas até o momento, Rúdia.